Quinta e sábado, a partir das duas da tarde, tem mais Maratona do Enem para você chegar afiado na hora da prova. Uma programação especial da TV Brasil que você assiste aqui no canal 15.1. Não perca! A gente se encontra na TV UFG, canal 15.1. Livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda e seja bem-vindo a esta edição do Mundo UFG. Nós estamos ao vivo agora, são quatro horas da tarde em ponto. Estamos juntos até às cinco com muita informação e conhecimento. É muito bom ter você aqui conosco. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a medicina chinesa, ou o nome dado a um conjunto de práticas da medicina tradicional em US, na China, desenvolvida ao longo da história. Quais são as teorias que dão base para essa medicina? Como funciona o diagnóstico e também o tratamento? Então, para responder essas e outras perguntas, nós temos aqui hoje a participação da Ana Cecília Coelho, que é enfermeira acupunturista, terapeuta em Floral de Bá, coordenadora do curso de especialização em arquicultura no Centro de Estudos de Terapias Naturais, Unidade Goiânia, e também presidente da Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas e Enfermeiros em Práticas Integrativas. Professora Ana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Matheus, Josiane, e aos telespectadores que estão aqui participando dessa roda de conversa aqui. Muito bem, junto com a professora Ana, como ela já trouxe aqui, nós temos o Matheus Moreira, Matheus que é fisioterapeuta, especialista no tema e também professor de todas as técnicas da medicina tradicional chinesa. Ele foi um dos responsáveis pela implantação dessas técnicas no SUS em hospitais de grande porte. Professor Matheus, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a Ana, com o Marcelo, e a todos os telespectadores. Obrigado, nós contamos aqui também com a presença da Joviane Carvalho, Josiane, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, o que vai tornar essa nossa conversa aqui acessível para mais e mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição no início de cada bloco, para que os nossos telespectadores que têm baixa visão ou são deficientes visuais consigam imaginar ou visualizar como somos e o ambiente em que estamos. Então, eu vou começar fazendo a minha própria autodescrição. Bom, meu nome é Marcelo Pedro, eu sou um homem negro, tenho os cabelos raspados, eu estou vestindo uma camiseta Gola Polo na cor rosa. Atrás de mim, de um lado, é possível ver um monitor de TV, onde tem a logo do programa e também o nome Mundo FG. Do outro lado, tem uma porção de livro e também um vaso com uma planta que está compondo o nosso cenário. Vou fazer também a autodescrição da Josiane Carvalho. Bom, a Josiane Carvalho, ela tem os cabelos presos em forma de rabo de cavalo, o cabelo dela é preto e a Josiane também tem a pele branca e os olhos castanhos. Ela está vestindo uma camiseta na cor preta e a parede atrás da Josiane é na cor branca. Eu vou pedir também a gentileza dos nossos convidados para que façam suas autodescrições para os nossos telespectadores. Vou começar com você, professora Ana, pode ser, por gentileza. Pode sim. Eu sou uma avó já, tá? Eu sou de pele clara, branca, tenho cabelos longos, estou de óculos, com uma roupa estampada de verde. E atrás de mim tem um quadro, estou na minha casa, tem um quadro no formato de uma casa, é um quadro que eu gosto muito e aqui estou compartilhando esse momento, esse ambiente com vocês. Muito obrigado por compartilhar conosco. Eu vou pedir também para que o Matheus faça a autodescrição, por favor. Meu nome é Matheus Moreira, de pele branca, cabelo baixo, óculos de grau, no fundo tem um violão, depois esse aqui é o quarto que a gente usa para tocar no instrumento, e é isso, camisa azul de manga curta. Perfeito, muito obrigado. Quero lembrar que você que está nos assistindo é o nosso convidado aqui nessa conversa, você pode fazer isso através dos nossos canais de interação, chat do Facebook e também do YouTube, por onde esse programa está sendo transmitido. É só você fazer o seu comentário ou mandar a sua pergunta para que os nossos especialistas possam responder. Você pode fazer isso a qualquer momento, que durante o nosso programa eu vou repassando aqui as perguntas, ou mesmo o seu boa tarde, fique à vontade. Quero lembrar também que nós temos o nosso WhatsApp 99181406, por lá também você pode mandar a sua participação. E tem um aplicativo da TVUFG, por onde você acompanha toda a nossa programação e ainda pode interagir conosco. Então, não deixe de participar, se você tem interesse nesse assunto, pode começar a mandar aí as suas perguntas ou os seus comentários. Muito bem. Começando então, vamos para as nossas primeiras perguntas aqui. Vou começar com você, professora. Professora Ana, fala um pouquinho para a gente sobre essa, qual é a história dessa medicina tradicional chinesa? Então, a medicina tradicional chinesa é uma medicina milenar que veio dos nossos antigos, na época em que os corpos não eram abertos para você descobrir o que tinha lá dentro. Então, as pessoas utilizavam muito a sua intuição e os sentidos mesmo, a visão, o olfato, o tato, o paladar também, para poder chegar mais próximo das pessoas e descobrir o que estava, vamos dizer, fora do movimento energético correto. Então, a medicina chinesa, ela inspirou muitas pessoas, muitos profissionais, e a gente fala medicina chinesa, mas ela está no mundo, né, Matheus? A gente sabe que ela está no mundo como um todo, tem um pedacinho dela em cada lugar, e tem representantes da medicina chinesa que pensam ainda na forma mais natural, buscando principalmente a questão energética, porque a diferença básica que nós temos da medicina convencional para a medicina tradicional chinesa, é porque a medicina chinesa, ela reconhece, além de todos os canais, de todos os vasos, nervos que nós temos no corpo, ela reconhece também os canais energéticos, que carregam energia no corpo de um órgão para o outro, né, e isso faz toda a diferença para o tratamento com a medicina chinesa, que é através do diagnóstico energético. Bacana. Eu quero agradecer aqui já a audiência da Jerusa Araújo, ela está acompanhando aqui a nossa transmissão, e aí, Matheus, eu quero te fazer uma pergunta que responde para mim, para a Jerusa, para todos que estão acompanhando. Eu comecei te apresentando dizendo que você é especialista no tema, professor de todas as técnicas dessa medicina tradicional chinesa, e disse na abertura que é um conjunto de técnicas, você pode falar para a gente alguma dessas práticas? Sim, claro. As mais conhecidas aqui no Ocidente, né, seria a acupuntura e a terapia com as plantas, né, a fitoterapia e fórmulas magistrais chinesas. Enquanto na China, 80% é fitoterapia, o restante seria a acupuntura e as outras técnicas. Porém, aqui, a mais conhecida é a acupuntura. E nosso projeto, né, o meu, da Ana, dos acupunturistas, é uma missão, não é um projeto, cada vez mais está mostrando mais da filosofia chinesa, da medicina chinesa, a fim de fazer as pessoas se apaixonarem mais e mais por essa prática, né, milenar, que tem a visão do todo, né, do ser humano, do doente como um todo. Bacana. Tem uma das perguntas que nós fizemos aqui no nosso Instagram, né, até aproveitei uma professora, disse que essa medicina, ela já está no país, ou no mundo inteiro, né, E aí nós fizemos uma pergunta, você já fez uso de alguma prática de medicina alternativa? 75% das pessoas disseram que sim e 25% disseram que não, ou seja, muitas pessoas já conhecem alguma dessas práticas. Mas antes da gente começar o programa, a professora Ana até me corrigiu aqui com esse termo medicina alternativa, que já mudou, né, professora? É, porque quando a gente fala a palavra alternativa, ela nos dá a sensação de que é uma coisa ou outra. E houve o tempo realmente que as pessoas utilizavam da medicina convencional e aí quando não encontravam saída, não tinha melhor e falavam, agora eu vou largar tudo e vou para a medicina holística. Ainda hoje, Matheus, deve receber isso também no seu consultório, pessoas que vão como se fosse a última alternativa, né. Mas, na verdade, nós orientamos e hoje trabalhamos na visão de que essa medicina ela é integrativa. A pessoa não precisa deixar de fazer o seu tratamento, não precisa de abandonar nenhuma rotina dos seus medicamentos, das suas terapias e ela vai integrar, porque quando a gente integra essa parte da medicina holística, nós vamos estar, inclusive, colaborando com a medicina convencional, ajudando na melhor absorção dos medicamentos, trazendo mais equilíbrio para que ela possa realmente até se sair melhor com a medicina convencional. E assim, uma coisa que eu acho interessante da gente falar aqui, Marcelo e Matheus também, que vive isso no seu dia a dia, é que as pessoas hoje estão muito cansadas dessa medicina muito convencional, que é a medicina da doença, né, de tratar doenças. Na verdade, o foco na doença, o foco no doente, o importante é a doença. E o resgate da medicina tradicional chinesa é olhar o indivíduo na sua completude, no seu momento de saúde também. É até surpreendente se uma pessoa chega hoje num profissional da medicina convencional e fala, não, eu vim aqui, mas eu não tenho nenhum sintoma, eu não tenho nada, a pessoa nem sabe o que fazer com ela. Enquanto é o melhor momento é aquele, que ela não tem nada e que a gente vai poder equilibrar essa pessoa energeticamente para que ela realmente mantenha esse momento de saúde. Bacana. Quero só registrar aqui a participação da Rejane Castro, ela tem também a Sara Juliana Gonzalez, também está acompanhando a nossa programação. Tem a Jerusa, ela fez até uma pergunta, mas Jerusa, essa pergunta que você colocou aqui, eu vou deixar para o próximo bloco, porque acho que vai ser mais interessante, então continue acompanhando a gente, porque daqui a pouco vai ter resposta. Denise Barbos, também acompanhando, e a Maria Nilza, todas ligadas aqui no mundo UFG. Matheus, você ia fazer um comentário? Só complementando o que a professora Ana disse, é uma prática integrativa que busca tratar o doente, não somente a doença. A doença não seria importante para nós, porque para a visão da medicina chinesa, a mesma doença pode significar vários padrões de desarmonia. Por exemplo, a gastrite, ela significa dor no estômago, refluxo, um desconforto. Para a medicina chinesa, as desarmonias, assim como na natureza, acontecem dentro da gente, pode ser uma deficiência de energia, uma energia rebelde, um vento no estômago, um calor no estômago, um frio no estômago, e cabe ao terapeuta, no seu assertivo diagnóstico, determinar qual padrão de desarmonia que está afetando naquele momento, e tratar o doente, não somente os sintomas. Essa é a grande diferença, e esse diagnóstico que o Matheus está falando, o diagnóstico energético, ele encontra no indivíduo uma deficiência, uma estagnação, ou um excesso de energia. Então, ele vai ser diferente para cada pessoa. Ele deu o exemplo do estômago, e eu dou o exemplo da dor de cabeça. Hoje, na nossa medicina, a gente tem um remédio que dá para a dor de cabeça, dá todo tipo de dor de cabeça, ou mesmo remédio. Só que uma dor de cabeça, ela foi porque a mulher tem uma TPM, a dor de cabeça foi porque a pessoa dormiu demais, comeu demais, bebeu demais, ou de menos, né? Então, assim, tem uma origem diferente. Então, a gente tem que tratar a origem. É isso? Professora, me parece até que existe uma analogia aí, quando a gente fala da doença ou do sintoma, com o próprio tratamento, pensando, por exemplo, na acupuntura, né? Porque a acupuntura, ela vai tratar ali um ponto que vai refletir no organismo da pessoa. E aí, quando a gente tem um sintoma, igual você acabou de falar, e a dor de cabeça, na verdade, é um ponto que reflete numa outra causa, né? O problema não está aqui na cabeça, mas talvez num outro local do corpo. Seria isso? É só a pontinha do iceberg, né? Doeu a cabeça? É porque alguma coisa não está legal. É a cabeça? Talvez seja a última coisa que tenha sido ele bater a cabeça em algum lugar e doer. A cabeça, a gente tem toda uma investigação para fazer. O sucesso do tratamento da medicina chinesa, inclusive, para enxaqueca, é justamente nesse ponto. O terapeuta, ele consegue diagnosticar se a dor de cabeça, ela vem do fígado, se ela vem do estômago, se ela vem da má digestão, se ela vem de um excesso do intestino. E não somente um remédio que trata a dor da cabeça, mas o remédio que trata o que está gerando a dor de cabeça e qual órgão está afetado. E sim, pontos específicos, às vezes nos pés, que a gente consegue tratar as dores lá na cabeça. Perfeito. Matheus, a professora falou aí que a medicina chinesa, como integrativa, ela vai auxiliar essa medicina ocidental que nós estamos acostumados. E você foi um dos responsáveis pela implantação dessas práticas dentro da medicina convencional, que a gente chama de convencional. Mas você percebe que existe preconceito contra o uso da medicina tradicional chinesa? Ah, sim. Olha, a aceitação hoje melhorou bastante. A Ana também acompanhou o nosso início dessa implantação. Ela passou todo o seu conhecimento para nós. E o primeiro ano de implantação em um hospital ocidental, geridos por médicos principalmente, foi uma luta, foi motivo de chacota, mas com o ano nós conseguimos mostrar todo o nosso potencial, a economia que a acupuntura causava para o hospital, o aumento, a diminuição dos dias de alta, substituição de medicamentos com a acupuntura. E no segundo ano, a gente já era muito respeitado, inclusive todos os funcionários também viraram nossos pacientes e foi um trabalho muito bonito. E eu acho, Marcelo, o que eu vejo assim, que não é que haja um preconceito para a medicina chinesa, há um desconhecimento. Então, quando a pessoa, às vezes, não conhece, ela não quer ir procurar saber o que isso tem para oferecer e pelo desconhecimento já fala não certo, não é bom. Entendeu? Então, como que a gente consegue, de repente, professora, popularizar ainda mais o acesso tanto ao conhecimento quanto a essas práticas? Isso aqui que a gente está fazendo é uma estratégia, né? Quando a gente está falando desse assunto aqui para várias pessoas, é dar o acesso a essa informação. Eu trabalho no SUS também, trabalho na prefeitura e trabalho colaborando na implantação dessas práticas no SUS, mas não no nível terciário como o do Matheus, mas na atenção básica. E a gente vê que a população está ávida para isso. Ela quer muito receber esses cuidados especiais. Então, a gente precisa sensibilizar os nossos gestores, os nossos colegas profissionais, para que eles se abram para conhecer, para experimentar. E eu tenho certeza que depois que as pessoas experimentam, elas conseguem realmente respeitar muito a medicina chinesa. Bacana. Isso que a senhora está trazendo aqui para a gente, inclusive apareceu na enquete que nós colocamos na enquete que nós colocamos no Instagram da TVUFG. Nós perguntamos, você conhece a medicina tradicional chinesa? Apenas metade das pessoas que responderam disseram que sim, que conhecem. A outra metade ainda não conhece, né? Mas, assim, ao contrário da Maria Nilza, que está nos acompanhando, ela disse que sim, que já tratou com acupuntura e também com auriculoterapia. E eu tenho uma pergunta, de repente, o Matheus ou até você mesmo, a professora Ana, podem responder. A gente parece que essa medicina chinesa trabalha ali com estímulos que são aparentemente sensoriais, né? É o toque, o cheiro, talvez. Como que isso vai, de fato, resolver um problema que é, aparentemente, físico? É só cara. A medicina chinesa é muito vasta, né? A acupuntura, a ponta do iceberg também. Nós temos a auriculoterapia, que é através de zonas reflexas da orelha, das orelhas, né? Com pontos específicos pré-determinados que a gente consegue estimular regiões do cébre através da nossa medula. Ela manda essa resposta para os membros, para os órgãos de forma instantânea. Nós temos também a ventosoterapia, que é um processo de desintoxicação aí do corpo. Ela promove o relaxamento, ela melhora as questões de dores, inflamações. Temos a auriculoterapia francesa, inça, crânio-puntura e várias outras zonas reflexas que a gente consegue estimular todo o corpo com pontos específicos. Na verdade, porque o corpo é um grande sistema e essas partes que o Matheus foi falando são os microsistemas, onde a gente tem pela orelha, pela palma das mãos, planta dos pés, pela cabeça, a gente tem acesso a qualquer uma parte do corpo. Então, a gente tem muitas ferramentas para poder chegar ao equilíbrio das pessoas ou à busca desse equilíbrio. E o diagnóstico? Só completando, os atendimentos quando eles eram feitos dentro da UTI, com a computura, por exemplo, às vezes a pessoa não tinha condições de receber o tratamento no corpo, a gente utilizava essas zonas reflexas, os pés, as mãos, a orelha e as respostas eram magníficas. O diagnóstico para nós da medicina chinesa, ele é energético, mas com resposta fisiológica. Primeiramente, o nosso corpo demonstra com padrões de desarmonias energéticas. Essa desarmonia é como se fosse avisando você, olha, tem que cuidar, tem que cuidar. A partir do momento que você não se cuida, essa desarmonia energética reflete no órgão específico, gerando o que a gente conhece aqui no Ocidente como doença. E, na verdade, são desarmonias, que para nós aqui já é doença. É verdade. Aqui na UFG, nós temos essas práticas integrativas sendo disponíveis para a população? Olha, fez dois anos agora em agosto, dia 1º de agosto de 2020, foram dois anos de implantação do Ambulatório de Práticas Integrativas em parceria da Adena, Associação Brasileira de Enfermeza Com Futurista, com a UFG. E assim, nós trouxemos um dia na semana de atendimento, de livre demanda, e onde nós temos várias práticas que são oferecidas por voluntários, Matheus é um dos nossos voluntários, nós temos vários voluntários, eu trabalho na coordenação desse serviço, e ali a gente está dando a oportunidade e o acesso da população do SUS de poder receber esse tratamento. E a gente tem recebido, feito uma média de 60, 70, 80, já fizemos até 100 atendimentos num período, numa tarde, antes da pandemia, quando podíamos fazer esse atendimento. e atendemos pessoas de diversas faixas etárias, mas o nosso número maior de pessoas são idosos, e atendemos pessoas não só de Goiânia, nós já atendemos pacientes que vieram de Séries para esse atendimento, de Anápolis para esse atendimento, então foi, foi não, é uma experiência muito interessante, porque a gente continua nessa experiência, só que hoje no movimento online, com uma população bem menor pelo acesso que as pessoas, as pessoas têm a esse serviço online. bacana, a Maria Nilza está dizendo aqui que é um atendimento que busca harmonizar e reconhecer a inteligência do corpo e a força da vida, tem alguma contraindicação fazer uso dessas terapias, dessas práticas? A contraindicação ela não é da terapia, ela é do ponto que você usa da cultura, do produto que vai ser utilizado na fitoterapia, então por isso que as pessoas que praticam essa medicina, elas têm que ter um bom conhecimento para saber o que elas podem e o que elas não podem fazer. Por exemplo, existe um grande tabu de gestante que não pode ser atendida por acupuntura, mas na verdade a gestante que está com uma hiperemese gravítica, vomitando, ou que ela está com uma dor na coluna, ela tem grandes razões para receber acupuntura, já que ela não pode utilizar medicamentos. Agora, existem pontos de acupuntura que a gente não deve utilizar nem na aurícula, nem na gestante, aí vai do conhecimento do profissional. Perfeito. A formação desse profissional, o Mateus? Hoje, após graduação de acupuntura, normalmente, Ana, em torno de dois anos, 1.200 horas, 1.200 horas, normalmente, profissionais da área da saúde, e dentro desses dois anos, além da acupuntura, de toda a filosofia magnífica chinesa, da história, da filosofia, não doutrina, mas uma filosofia de vida, da busca incessante, do equilíbrio, também, esses alunos, eles veem outras práticas, as suas práticas complementares, como a gente citou, Aurico, Ventosa, e aprendem as questões dos diagnósticos, através da língua, através do pulso, aprofundando cada vez mais no encontro dessa desarmonia do paciente. O MEC, ele recomenda ao MEC que seja um profissional de saúde de nível superior, para que ele seja um especialista na área, reconhecido pelo seu conselho, então, tudo isso facilita muito mais a atuação desse profissional. Certo, professora Ana, a senhora como presidente da Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas, e enfermeiros de práticas integrativas, é importante também a pessoa que queira utilizar essas práticas, busque um profissional que seja devidamente formado e qualificado. isso é fundamental, é que a pessoa tenha conhecimento, existem muitos curiosos, existem muitas pessoas que às vezes até são curiosos e avançam muito porque não conhecem a ferramenta que tem na mão, tanto que também ela é perigosa se ela não for bem utilizada, então, a gente realmente pede e orienta as pessoas que procuram alguém que tenha formação, é isso. só um exemplo, é importante ressaltar que é importante o conhecimento anatômico, porque o nosso corpo tem a grande circulação sanguínea, vasos, veias calibrosas, inervação, locais que se a pessoa não tiver o conhecimento correto, pode acabar gerando um incômodo, machucando aquele paciente, tudo isso pela curiosidade, e não é simplesmente colocar uma agulha, tem todo um estudo, todo um trabalho em torno disso, procurem profissionais que sejam dedicados e que tenham a sua formação correta. A saúde. Perfeito. Quero agradecer muito a você, professora Ana, por participar aqui conosco desta edição do Mundo FG, o tempo parece que passa muito rápido, muito rápido. Espero que depois a gente converse mais sobre esse assunto, muito obrigado, até uma próxima. Obrigada. Matheus, eu quero te agradecer também aqui a sua participação conosco, até uma próxima. Obrigado. Quero lembrar que a gente ainda vai continuar falando sobre esse assunto, a gente vai para um rápido intervalo, inclusive tem até uma pergunta aqui que a Jerusa mandou para a gente, vocês sabem falar ou ler em chinês, mas acho que no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre essa questão da cultura chinesa e talvez essa pergunta possa ser respondida. Então, Jerusa e todos que estão acompanhando, tanto pelo chat aí do Facebook, YouTube, ou pelo canal 15.1, continuem ligados, porque a gente vai para o intervalo e voltamos em alguns minutos. Até já. Tchau. 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 Olá para você que nos acompanha, tudo bem? Quer ficar por dentro das novidades da UFG? Então vem comigo que eu te conto. As inscrições para o mestrado profissional em engenharia de produção da UFG estão abertas até o dia 1º de fevereiro. São 22 vagas e as aulas estão previstas para começarem dia 24 de março. Para mais informações, acesse o edital pelo site ppgp.ufcufg.br E a Escola de Agronomia da UFG abriu as inscrições para três cursos de irrigação que vão ocorrer do dia 1º ao dia 19 de março deste ano. Os cursos são sobre irrigação de fibra central, irrigação localizada e, por fim, irrigação de jardins e gramadas. Todos serão de modo semipresencial, 80% das aulas são online e 20% presenciais. Para mais informações, acesse o site da FUNAP. E para finalizar a agenda de hoje, trouxe uma dica de podcast para vocês, o EduficiCast. Ele traz informações sobre cultura, escolar e problemáticas da educação física. A iniciativa surgiu de um projeto de mestrado profissional da Unesp em parceria com a UFG. Vale a pena conferir, hein? Para escutar, acesse pelo site edufisicast.poudbem.com ou procure nas principais plataformas de música. Essa é a minha última agenda. Foi um prazer compartilhar tantos eventos e dicas com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.